Ainda hoje eu falo pra vocês, se o Silval Barbosa fosse candidato a governo do estado de Mato Grosso hoje, não duvido. O povo atoa desses fóruns sindicals, não sei o que. Talvez alguém fala, mas Abílio, você não devia entrar nessa pauta, cara? Não devia mesmo, cara. Você sabe que você perdeu a eleição por causa do servidor, não sei o que, coisa e tal. E é muito puxão de orelha nesse sentido pra mim. Mas olha, gente, de verdade, não existe gestão corrupta se não tiver no fiscal de contrato um cara que tá fazendo vista grossa no contrato. Não existe corrupção. Se o diretor financeiro, o secretário financeiro, o cara da finança não tiver fazendo vista grossa. Se o pessoal do jurídico não tiver fazendo vista grossa. Não é só o político que tá errado.